Fala meus amigos, Cartola Bruninha aqui novamente. Hoje eu vim trazer um vídeo diferente, isso mesmo. Eu postei essa semana o esboço do time da rodada 37. Aqui tá embaixo desse vídeo, vai estar quem quiser. E hoje a minha intenção é trazer um time bom e barato e apenas focando em jogos que valem alguma coisa nessa rodada. Hoje o Atlético Milano foi campeão, o Palmeiras foi campeão da Libertadores e tá com o Sub-23. O Flamengo pode ser que joga só contra o Sport e contra o Santos já dá férias pros jogadores. Então a gente quer focar em times que estão brigando por Sul-Americana, Libertadores e lutando pra não cair. Então eu vou montar um time aqui pra vocês, quem quer diferenciar. Tem muita gente que tá perguntando, Bruninha, preciso tirar 50 pontos, 100 pontos. Então a gente vai tentar escalar um time bom e barato e sair dos mais escalados. Então esse vídeo aqui é pra você que tá querendo chegar numa pontuação bacana, ficar numa entre o top 3 lá de liga ou até ser campeão. Então pode ver o vídeo aqui que o Bruninha aqui montou um time bacana. A gente diferenciou bastante nesse vídeo aqui pra sair dos mais escalados. Porque esse vídeo aqui é pra gente tentar tirar a pontuação e arriscar mesmo. Porque faltando duas rodadas, infelizmente pra quem tá muito atrás tem que arriscar. Então bora ver o vídeo lá que o Bruninha montou o time pra vocês aí. Aí pessoal, vamos lá montar o time aqui. Que nem eu falei pra vocês, o foco aqui do time é apenas focar nos confrontos que tem chances, né? De Libertadores, o Americano e também fugir do rebaixamento. A gente vai fugir de Flamengo, de Atlético Mineiro e Palmeiras, né? Que praticamente são os times que já garantiu o título. Vai na Libertadores. O Atlético Mineiro tem um jogo também da final da Copa do Brasil. Então não sabemos se irá com o titular. Vai ser um jogo de festa. Então a gente vai tentar focar em confrontos mais favoráveis. E também pra quem não tem muitas cartoletas, né? O pessoal vem e fala, ô Bruninha, tô precisando também tirar 50 pontos, 100 pontos e tal. A gente vai tentar fazer um time aqui pra diferenciar de quem é líder, certo? Fugir dos mais escalados. Então a gente vai começar pelos atacantes, né? Fica mais fácil, ó. Vamos fugir de Gabigol e Hulk. Vale lembrar, tem o esboço do time aqui da rodada 37, que é o que eu fiz nessa semana. E esse aqui é apenas pra diferenciar. É o time bom e barato e diferenciar. Então, ó, Roger Guedes também, ó. Vamos deixar de fora que ele tá entre os mais escalados. Um que foi bem hoje contra o Atlético Mineiro, apesar da derrota, é o Gilberto. E o Bahia é o jogo da vida do Bahia. Então, com certeza, Gilbertão da Massa vale nessa rodada aqui. Outro bom aqui que a gente vai escalar é o Caleri. Tanto ele e o Rigoni, pelo menos um do São Paulo, a gente vai colocar. O Juventude vai vir bem fechado. O Juventude também tá virando pra não cair. O São Paulo também perdeu hoje o do Grêmio. Então vai ser aquele jogo que o Juventude vai ficar atrás tentando contra-ataque. Então, com certeza, o Caleri é uma boa opção. O Ferreirinha pode até ser uma boa contra o Corinthians. Mas o Corinthians em casa é difícil de furar a defesa. A gente vê quem mais. O David contra o Cuiabá pode surpreender. o Tyson, mas se fosse pra escolher um do Inter, eu prefiro o Yuri Alberto, que é o homem mais de área do Internacional aqui. E pra quem quiser também diferenciar bastante, é o Pedro Rocha, que nem eu falei pra vocês. O Atlético Paranaense também tá brigando pra não cair. E vai pegar o Palmeiras sub-20, sub-23. E tem tudo pra ganhar esse jogo até em uma certa vantagem. Então vale também colocar o Pedro Rocha, se o Caeser jogar. Não sei se ele tá mal... O Caeser deve estar machucado ainda, né? Essa onda também era uma boa. O Rigoni e o Luiz Henrique é mais pra diferenciar um pouco. Eu prefiro colocar o Luiz Henrique quando joga em casa. O Mikael até poderia ser uma boa, mas Chapecoense, Esporte Recife já caiu. Então vai ser aquele jogo de compadre que ninguém quer nadar com nada. Certo? Então a nossa terceira opção aqui vai ser o Yuri Alberto. Apesar que ele não tá vindo numa boa fase, mas a gente quer focar em jogadores baratos e tentar diferenciar dos mais escalados. E com certeza ele não tá entre os mais escalados. Então o Yuri Alberto também é uma boa pra essa rodada aqui pra quem quer tirar pontuação. Aurete vai na Meiuca também. Vamos deixar de fora a Rascaeta, né? Se não me engano também Renata Augusto era entre os mais escalados. A gente tem a nossa primeira opção aqui vai ser o Terence. Terence agora tá como provável. Pra quem não quiser colocar o Terence, dá pra colocar o Nicão ou também dá pra dobrar essa dobradinha aí que é uma boa contra o Palmeiras. Então o Terence aqui é uma boa. Pra quem também quer ter um pouco de cartoletas, o Lima do Ceará. Sem ouvir, né? Praticamente ele é o homem do Ceará aqui, né? Pra mau jogo. A gente vai ficar de fora de a Rascaeta, né? Que o foco aqui é tirar pontuação. O Edenilson também é uma boa. O baterador de pênalti do Internacional vale colocar também. Tanto ele quanto o Patrick. A galera vai tudo de Edenilson. Então pra quem quiser também diferenciar, o Patrick é um bom jogador. Ele tava fazendo 3.90, mas infelizmente no outro jogo ele saiu no comeceio do segundo tempo. Andres Pereira. Tem que ver se o Flamengo também vai dar férias, né? Vai jogar contra o Sport e no domingo contra o Santos. O Zarate também. Pode ser que não jogue esse jogo, então é bem complicado a gente escalar aqui. A gente quer... O foco aqui é diferenciar. Léo Cittadini também é uma boa do Atlético Paranaense. Deixa eu ver se é outro baratinho. Praticamente só. Bom, o Gabriel Sarri aqui também vai ser a nossa opção, né? Tá jogando muito bem. No Morumbi, São Paulo vai ter que ir pra cima. Ele tá aí entre os mais escalados, mas dá pra colocar ele aqui... Como tem bastante opções no meio campo, então dá pra colocar o Sarri aqui. Mas aí infelizmente a Rascaeta e Renato Augusto a gente não vai poder colocar pra gente tentar tirar a pontuação da galera. O Ederson aqui é uma boa. Quando joga fora de casa ele costuma roubar a bola. O Iago Pikachu, eu particularmente gosto de colocar quando ele joga em casa. Nossa terceira opção aqui vai ser o Lima do Ceará. Já que o Vina também tá machucado, então ele vai ser o homem do Ceará aqui pra essa rodada aqui. Então na Meuca ficou o Lima, o Teranzi e o Sara. Acho que os mais escalados eram o Zarate, o Renato Augusto, se eu não me engano, o Edenilson. A gente precisa ver direitinho aqui, mas até que ficou bom, a gente diferenciou bastante aqui. Bom, os laterais também. O Reinaldo é uma boa. O Fábio Santos também são dois jogadores que batem pênalti, né? O Marcinho do Atlético Paranaense. Tanto o Marcinho, o Abner Vinícius ou o Eric também na lateral. Vale colocar. O Matheusinho também é uma boa se jogar, porque a gente não sabe que é capaz de jogar. O Guilherme Arana também seria uma boa, mas como o foco aqui é outro, a gente vai diferenciar um pouquinho aqui. A nossa primeira opção aqui vai ser o Eric do Atlético Paranaense, que ele joga como... Aqui ele está como lateral, mas ele está jogando no meio campo e como ele rola bastante bola. E às vezes chega no ataque, faz os cruzamentos, então com certeza o Eric vai ser a nossa primeira opção. Nos últimos jogos ele não está vindo muito bem, mas tem potencial nesse jogo aqui para segurar o SG. Bom, a nossa segunda opção aqui, deixa eu ver, tem o Nino Paraíba, o Matheus Bahia, e o Reinaldo e o Fábio Santos. Até que na lateral aqui dá para diferenciar um pouquinho. Por ser um jogador bem regular, eu gosto muito do Nino Paraíba. Deixa eu ver o gráfico dele, um cara que vai para cima, já tem duas assistências, 61 roubadas de bola em apenas 20 jogos, então vale colocar. O Saraje também é uma boa opção do Internacional, a gente colocou na rodada anterior, não foi muito bem, mas você vê pelo gráfico dele aqui, que é bem regular, um jogador que rouba bastante bola, e tem tudo também para segurar o SG contra o Atlético Goianiense. Mas vamos deixar aqui por enquanto o Matheus Bahia, que eu gosto muito desse jogador aqui, é um lateral, ele é bem ofensivo também, então o Matheus Bahia do Bahia aqui. Até combinou, o Matheus Bahia do Bahia. Na zaga, eu vou colocar primeiro o Arboleda do São Paulo também, tanto ele ou o Miranda, para quem quer diferenciar um pouquinho, vale colocar que com certeza o São Paulo tem tudo para segurar o SG. O João Victor também tem entre os mais escalas nessa rodada, junto com o Nathan Silva, mas o foco aqui é outro, é diferenciar. Tanto o Thiago Heleno, o Pender Rick também, vale também colocar, até para dobrar aí, essa defesa, o Victor Cuesta também, quando joga em casa e joga muito bem, costuma dar assistência, o Gil, para quem não quiser colocar o João Victor, dá para colocar o Gil aqui. Deixa eu ver outro, Bruno Mendes, a mesma coisa do Victor Cuesta, o Internacional tem tudo para segurar o SG. Do Flamengo, a gente não tem certeza de quem irá jogar. Então, a gente colocou o Arboleda, e a nossa segunda opção aqui, para a gente diferenciar um pouquinho, eu vou colocar aqui o Pedro Henrique, que o Atlético-Pranense está virando para não cair, e às vezes ele vai para o lado do Terescan, ele costuma fazer igual tanto ele, tanto o Thiago Heleno, você vê que a gente aqui dobrou o Atlético-Paranáense, mas também é uma boa, enquanto o Palmeiras sub-23. Ainda mais sem o Veron, que é o homem gol do Palmeiras, que tem tudo para segurar o SG, o Atlético-Pranense. O goleiro também, se eu não me engano, está indo entrar o Volpi, o Everson, um dos mais escalados. Matheus Cavichola é uma boa, o Walter do Ceará, o JP do Santos também, excelente opção, e com certeza a gente vai colocar um goleiro aqui, para diferenciar. O JP não está entre os mais escalados, pode ser uma boa, porque às vezes o pessoal vai tudo de Gabigol, Bruno Henrique, então, com certeza ele tem tudo para mim, está nessa rodada. O Vinícius Silvestre também é uma boa, o Danilo Fernandes também, mas eu não quero dobrar o Bahia, que eu acho um pouco arriscado, dobrar o Bahia. A gente vai aqui colocar o JP do Santos, isso mesmo, o Santos também está lá brigando lá, a sua americana, quem sabe pega aquela vaguinha na Libertadores, mas é bem difícil, mas o JP no gol aqui, é uma boa opção, com certeza, ele vai ser bastante exigido. E o treinador, por ser baratinho, eu vou colocar o Alberto Valentim. O time ficou até baratinho, 106 cartoletas, para quem não tem muito as cartoletas, o time ficou bem equilibrado, ficou o Gilberto na frente, com o Calério e o Roberto na meia, ficou o Lima, o Teranzi e o Gabriel Sara, que foi muito bem na rodada anterior, quando jogou em casa, fez 14 pontos, tem tudo para ir bem nesse, quando joga em casa, ele joga bem mais avançado, perto da área, então, e o São Paulo precisa ganhar esse jogo aí, para fugir do rebaixamento. Na lateral ficou o Matheus Bahia, o Eric, e a gente dobrou, o Pedro Henrique, e o Arboleda na zaga, com o J.P. no gol. O time ficou bacana, bem diferente, claro que o time principal, com o esboço que eu fiz, a gente colocou o Hulk, a gente vai ver direitinho, que o Atlético Mineiro vai ser, se eu não me engano, contra o Bragantino, o primeiro jogo da rodada, e a gente vai ver, quem vai jogar do Atlético Mineiro, mas aqui, o vídeo é apenas bom e barato, e diferencial. quem quiser ver o esboço do time, do time da rodada 37, está abaixo desse vídeo aqui. Bom, nosso atacante reserva vai ser o Rigoni, caso o Caleri não jogue, mas ele vai jogar com certeza. Na Meiuca, eu vou colocar, deixa eu ver, deixa eu diferenciar um pouquinho aqui, colocar o Praxetes, fora de casa, tem tudo para roubar algumas bolas, e na lateral, eu vou colocar, o Ramon do Flamengo, bom jogador, até esqueci de falar, bom jogador esse Ramon aqui. Na zaga, eu vou colocar o Gil do Corinthians, e no gol, o João Ricardo do Ceará. Isso, o João Ricardo do Ceará. Então o time ficou assim pessoal, eu também vou postar aqui, quando terminar esse vídeo aqui, o time do tiro curto aí, para quem gosta de jogar o time, tiro curto do Rei do Pitaco, eu sempre posto o time aqui, certo pessoal? Então eu vou postar,